Você é um pastor que a sua palavra, ela é para evangélicos e religiosos ou não? Você é um pastor que fala para todo mundo? Ô Ricardo, é uma pergunta muito boa, tá? Muito obrigado. Obrigado pela essa pergunta. Eu não falei na hora que você me abordou, me apresentando, eu também me sinto muito honrado de poder pastorear e liderar uma pessoa como você. O Bruno eu estou conhecendo agora, espero conhecê-lo mais, mas Deus tem me dado o carinho e a graça de pastorear algumas pessoas especiais. Todo ser humano é único e exclusivo, mas algumas pessoas a gente pega amor, pega carinho, a gente tem aquela coisa chamada afinidade. Por mais que o pastor ame a todos e cuida e tenta cuidar de todos, tem pessoas que a gente tem afinidade, por gosto mesmo, por jeito. E você eu sempre me simpatizei muito, você é Amanda, então obrigado por esse carinho e por essa responsabilidade também. Fomos a primeira vez. te ajudar nesse caminho espiritual que a gente sabe que não é fácil nessa jornada chamada vida. Mas respondendo a sua pergunta, Ricardo, no início do meu ministério, eu era muito fechada, a minha linguagem, a minha comunicação, ela era muito fechada para o seio evangélico. Então eu falava muito para o público cristão. Então a linguagem, a gíria, as colocações, os termos. Então você vai perceber que durante o Vensa Cash, eu não vou usar muitos termos religiosos. Por quê? Porque quem está em casa, talvez ele não estudou a Bíblia, e a Bíblia tem uma palavra mais arcaica, vamos dizer assim, mais robusta, né? São escritos muito antigos. Nós estamos falando de livros escritos há 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil anos atrás. Os últimos escritos têm 2 mil anos. Então você imagina, na linguagem de hoje, que toda hora eles mudam, como é que uma pessoa que nasceu no ano 2000 vai entender o que eu estou falando não se eu usar termos de 2, 3 mil anos atrás. Então o que é que eu fui me descobrindo, Ricardo? Que a minha chamada não era para dentro. Eu falo para o público evangélico, tem pastores que me escutam, tem igrejas que me levam para falar para a liderança, né? Mas o meu foco hoje, o que eu sinto que Deus me deu a graça, a capacidade, o dom é esse, é de conectar pessoas como você, como o Bruno, pessoas que às vezes estão aí, que não tinha acesso, que não tinha condições de se achegar a, vamos falar assim, se tornar um religioso, porque via muito distante, né? Pelo jeito de vestir, pelo jeito de viver. De compreender. De compreender. E a minha linguagem, a minha comunicação, eu acho que é o diferencial, para te falar a verdade, que faz essa ponte ser criada. Então eu consigo pegar coisas do nosso mundo evangélico, religioso, coisas relevantes, sérias, mas conseguir entregar isso para a irmã que nunca foi numa igreja, para um amigão que está lá na balada, de uma forma bem clara, bem objetiva. Então eu hoje faço isso proposital, mas teve uma fase que era inconsciente, eu fui me redescobrindo, vamos dizer assim, e aí eu fui vendo, cara, é esse que é o caminho.